Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Após três competições no Jogo das Três Pistas com Ratinho, Celso Portioli e Dudu Camargo, neste domingo Silvio Santos competirá com Datena, e desta vez quem apresentará o quadro novamente será Patrícia Bravanel. Vale lembrar que neste sábado e domingo Silvio Santos colocaria no ar o Troféu Imprensa 2022, já gravado esta semana. Porém, o apresentador mudou de ideia no último momento e decidiu colocar o programa no ar na próxima quarta-feira, dia 15. Os artistas se reúnem na grande noite da televisão. Esse encontro é um encontro de milhões, Silvio Santos. Os destaques que são sucesso de público e crítica. Gente que faz, premiada por gente que vê e entende do... Silvio Santos apresenta a maior premiação da televisão brasileira. Troféu Imprensa Então esse foi o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu like e até o próximo vídeo.